Fala rapaziada, beleza? Se tu não é inscrito, inscreva-se, se possível compartilhe o nosso canal com os teus amigos e se tiver interesse, estamos na nossa terceira ação, onde você concorre por apenas R$29,00 um Gol Rally, geração 3 já estamos em 20% dessa ação paga galera, fazem 10 dias que essa ação está aberta e já estamos com 20% dela paga bom pessoal, o Azira foi embora e aí vou fazer um vídeo, vou dizendo se vale a pena, se não vale a pena ter um Azira o Azira foi um carro que eu queria há muito tempo ter, praticamente desde quando ele foi lançado eu lembro que uma vez em 2010, antes desse modelo do nosso Azira ser lançado, o modelo anterior um pouco tinha saído da escola, estava passando por uma rua e eu vi um Azira e eu olhei assim, uma guria que estava comigo perguntou que carro é esse e eu não sabia nem o nome do carro, mesmo sendo apaixonado por carro e tal naquela época o Azira era novidade, que tinha pouquíssimos e eu não sabia o nome, mas eu achei bacana, achei uma banheirona e aí depois, uns dois anos depois eu já era apaixonado pelo carro, era um dos carros que eu almejava ter e só que eu sempre quis o 2011, mesmo tendo tido já oportunidades, como eu já falei outras vezes de ter o modelo anterior eu sempre quis o 2011 nessa configuração, preto e teto, enfim bom galera, é um carro que, é um carro V6, tá, é um carro que pra você usar todo dia como se você fosse usar um carro 1.6, um carro 1.0, se torna caro, porque querendo ou não ele gasta como eu sempre digo, aqui na minha cidade, o consumo dele é ainda maior do que numa cidade grande, tá mas mesmo que você more numa capital, São Paulo, ganhador do Azirê de São Paulo mesmo que você more em Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, enfim, numa cidade maior ele vai consumir também bastante gasolina, vai ser um consumo melhor do que aqui mas ainda assim, 6, 6,5, pra algum 7, quem sabe, ainda é um consumo alto então se você pegar um carro desses pra querer usar todo santo dia, pra trabalhar pra tudo vai se tornar caro, tá é um carro que demanda de um lugar pra estacionar maior do que o carro virtual eu, pelo meu exemplo aqui, na minha garagem virtual, é um carro que sofria bastante porque tinha que ter muito cuidado pra não raspar, pra não encostar em alguém é um carro muito grande é um carro que aqui, nesse meu prédio, chegava a ficar até desengonçado se comparado aos outros carros então é um carro que precisa de um lugar pra estacionar se você mora num lugar que a garagem é ruim, o trabalho é ruim, enfim vai ter, dá dores de cabeça é um carro que, infelizmente, mesmo essa versão nossa, que era top de linha não tinha sensor de estacionamento na frente que é uma coisa que ajuda bastante em manobras tem gente que é purista, que diz que não, que não sei, mas ajuda depois que você tem esse acessório, ajuda bastante mas é um carro, pessoal, extremamente prazeroso de se dirigir um carro com a suspensão macia um carro completíssimo um carro que te veste bem um carro que te entrega prazer em dirigir é um carro que, apesar de V6 e tal como eu sempre digo, pra todos os carros um pouco mais top você tem que pegar um carro desses em bom estado se for pegar um carro pra, ah, pegar um negócio que tem que fazer isso, fazer aquilo, não sei o que cara, tiver que começar a mexer em motor e tal tiver um carro, ah, comprar um carro cabeçote e não sei o que te prepara que vai uns 10 mil esses carros você tem que comprar em bom estado tá, mas pegando um em bom estado partindo do princípio que você pegou um carro em bom estado ele é mais barato de manter do que Fusion V6, do que Omega do que praticamente todos os V6 da época dele ele é um carro muito barato de manter quando as manutenções são preventivas ou alguma que outra corretiva ele é um carro que gosta de incomodar na parte de bieleta mesmo você colocando bieletas originais ele tem uma certa sensibilidade nas bieletas mas, mesmo assim, são coisas baratas de se fazer nada nele é extremamente caro desde que não sejam coisas pesadas o motor e tal, que tu vai ter que mexer aí sim, pegar um carro que tenha que fazer coisas desse tipo aí fica cara a brincadeira mas enquanto for só bieleta alguma coisinha ali, papapá não é nada que seja disco de freio, pastilha não é nada que seja extremamente caro tá, pro carro que é se você vai comparar com o Celta, com o Gol, com o K1 é óbvio que vai ser caro consumo é um V6, pessoal, não tem o que fazer como eu disse antes se é um carro que tu vai usar todo santo dia vai ter pesado no orçamento mas se você mora numa cidade que você é tudo perto pode ser usado no dia a dia sim cidade tipo a minha que por exemplo, eu moro no centro sempre morei no centro as instâncias máximas que eu ia claro, eu ficava dando volta à toa porque eu gosto de dirigir, sair por aí, dirigir e pensar mas tudo fica perto então não chega a ser um abuso mas a pessoa que mora longe pessoa que mora longe das coisas e tal e tem que andar 10km pra ir no centro 15km pra ir na farmácia essas coisas todas acaba sendo caro ter um carro desses questão de desempenho que muita gente pega esse carro que é um carro forte é um carro sim, 6 cilindros 265 cavalos é um carro que anda muito bem mas apesar de ter tido até um vídeo aí recente do Camargo abraço aí Camargo lá de Campo Grande e tal algumas pessoas até viram o vídeo dele vieram ver o vídeo meu que eu fiz também e comentaram cara, eu não acho a arrancada do Azira não acho o 0 a 100 dele bom não acho um carro bom de arrancada é um carro pesado apesar dele ter um torque bem instantâneo quando você arranca tu pisa ele já dá um o torque já te joga pra trás porque é um motor V6 é um V6 aspirado ele não é um carro que tem um 0 a 100 bom o Camargo fez 7.5 no 0 a 100 dele eu nunca consegui fazer nem perto disso a máxima que eu consegui fazer foi 9 alguma coisa ah, mas tem não, o carro era revisado não tinha nenhum detalhe era carro que tava tudo em dia tá não acho o 0 a 100 dele interessante pra potência que tem mas também não é ruim talvez faltou eu fui com o controle de tração desligado eu saí com o motor cheio e tal mesmo assim de todas as vezes que eu fiz até hoje nunca foi um tempo nem próximo de 7.5 tá inclusive nem a Hyundai divulga um tempo desses como algumas pessoas comentaram aí que faz e tal eu nunca vi isso é um carro que ele é meio ruim de curva tá isso aí é uma coisa que eu acho muito ruim nele porque às vezes pega uma pessoa desavisada que nunca teve um carro mais forte vai querer fazer vai querer acelerar vai querer fazer curva até teve uma discussão no grupo do Azira sobre isso que eu fui comentar lá e um cara disse só você não andar 160 mas cara iniveltavelmente acontece da gente andar uma acelerada às vezes isso aí faz parte mas várias pessoas proprietários também concordaram comigo o carro ele tem um desempenho bom ótimo ele anda super bem principalmente em alta tá é um carro que quando o motor enche quando ele para de arrastar o peso que ele sai da inércia que daí ele começa já a ganhar velocidade é um carro que anda super bem também puderam né 265 cavalos ele tem um desempenho muito bom só que pra curva todos esses VCs da época aí são melhores que ele tá pelo menos os que eu já andei nenhum deles eu senti o rolar da carroceria como a Zira rola ah mas o carro tava com pneu isso ah o carro tava com suspensão ruim não eu já andei em outra Zira semi novo inclusive na época em 2015 eu andei em um e também senti a mesma coisa e outros proprietários também comentaram o mesmo não é o problema não é pneu não é ele não perde controle de pneu é a carroceria que balança muito quem já andou em S10 cabine dupla já andou em blazer já andou em caminhonetes com uma suspensão no Lenga é a mesma coisa só que o Azira ele começa a fazer isso acima do 100 e sei lá 120, 130 por aí ele começa a dar essa balançada nas curvas tá se tu der 200 por hora na reta tu não vai sentir nada o carro vai super bem mas se tu for fazer uma curva 150, 160 tu vai sentir que a carroceria ela torce bastante nada a ver com pneu e a carroceria o problema é mesmo o carro revisado o outro que eu andei era mais novo ainda o carro sei lá tinha 50 mil quilômetros não lembro mas enfim mesmo assim ele é um carro que tem essa tendência mas cara se vale a pena a compra óbvio que vale se não vai te prejudicar financeiramente se você pegar um carro inteiro ou se você morar numa cidade grande que tu vai precisar usar bastante se tu tiver uma motinha pra te usar ou se tu tiver um carro um pouco mais econômico ou se tu vai usar todo dia e tu mora num lugar que nada é tão longe que dê pra andar sei lá que tipo tu não vai precisar andar todo dia 20, 30 quilômetros 15 quilômetros eu acho que vale muito a pena é um carro que pega seguro facilmente o Paulo ganhador do nosso fez seguro já no carro manutenção dele nenhuma eu não tive que fazer praticamente nada o carro era muito novo mas todas as vezes que eu pesquisei coisas sempre tinha tudo a pronta entrega a pronta entrega não mas nas lojas que tem na internet também tem em todo lugar tem não é um carro que falta peças então assim pessoal é um carro que eu recomendo muito sim ter desde que entendendo que é um carro V6 é um carro grande é um carro que apesar de ser barato até em algumas coisas na maioria das coisas ser barato que os outros V6 da época ainda assim é mais caro do que um carro popular tá é um carro que consome bastante combustível é um carro que precisa de uma mão de obra um pouco mais especializada não é qualquer um que vai mexer mesmo você pegando esse carro em bom estado não adianta pegar ele em bom estado e aí tu vai fazer uma revisão e levar no tchau ele da esquina porque vai dar ruim é um carro que sim precisa de uma atenção maior do que tu iria dar num astro por exemplo tá porque ele é um carro querendo ou não um carro de luxo um carro V6 um carro de luxo tá mas entendendo todas essas situações eu super recomendo a questão a questão das versões que o Azira se difere em duas versões completo e completíssimo eu particularmente sempre prefiro a versão completíssima do Azira que é aquela versão que tem teto solar som infinity cortina traseira banco elétrico enfim o painel muda ali a parte do motor de bordo do painel é diferente do Azira sem teto solar muda algumas coisas que eu curto mas entre pegar um carro desses um Azira com teto e o carro caindo aos pedaços e pegar um sem teto em bom estado se tua vontade é ter um Azira vai na versão sem teto mas eu sempre prefiro a versão de todos os carros que tem o opcional teto solar eu prefiro a versão com teto beleza mas é isso aí pessoal vale a pena desde que você pegue um inteiro e desde que caiba no teu orçamento valeu tamo junto